Mas se o cara pedir alguma coisa, pica rato pra mim e vai suporte em qualquer coisa, porque eu carrego. Cara, suporte tava mais o dedo de suporte. Não, pode deixar. É, também de suporte é meio que derrota, velho. Eu e tu de suporte ultimamente. Alguém quer algum pick? E aí, rato? É, tô vendo que eu já não vou mais no mid. Dá um pack de rato também, filho. De ADC eu tô meio horroroso. Ah, eu vou de suporte. Foda-se. Vocês são os últimos, os de cima vão o que? O cara vai de suporte. Ele vai de suporte. Eu e a mid. Pega o rato! Rato pra mim, eu troco. É, ia editar. Preciso de um teclado novo urgente, mano. Tô me sentindo mó lerdo editando essa bosta. As teclas não saem, tá ligado? Um teclado e uma webcam. Izanami, Hercules. O early game dela tá muito horrível. Não, Isis também tá muito... Rá, velho. Não, Isis é um pick muito, tipo... É melhor rar, velho. Estou pronto. Não é assim na hora que eu vejo, não, que eu tenho poucos ADCs, velho. Solte pra ele, eu tenho os principais ADCs. Jing, Rama e Apollo. Se ele pedir uma rua, eu não tenho. Mano, toda a Silla que eu tenho pegado de rato... Eu tô estompando pra caralho, velho. Por isso que eu tô falando, que a Silla não tá boa. Não, mas tipo, a Silla... Era só que faltava dar um early pra Silla, né, mano? Já tem o mid e o late forte. Mas a questão é essa, velho. Pra que a Silla comece a dar dano... Nessa nova meta... Tá demorando. Porque o early da Silla era muito por conta da Pedra da Alma. Tipo, Pedra da Alma tá ruim agora. Sacou? Tipo, o melhor item que você fazer em mid agora... Ou é mortalha, ou é aquele outro lá. Sins of Time. Sins of Time. Tipo... É um pulheta, né? E a Silla perde muito... É... Areia do Tempo. É nem nem a passiva. E a passiva é o seguinte. O item te dá... Mesmo power que os outros dão. Power. É... Te dá MP5 por mana perdida. Essa é a passiva. Por 10% cada. Cada 10% de mana perdida ele te dá... Vamos ver assim. Qualquer... E... Aí os cara vai com isso e com o bot? Normal mesmo? Depende do mid que você tiver. E ainda te dá 10% de cooldown, velho. Esse... 10% de cooldown. Sacou? É muito ridículo. E aquele start também, de mortalha e nível 1 daquela defesinha física. Tá bom ainda? Pera. Tem um jingue... Que é aquele... Aqui que vai... É o T1 do Elmo. Rou e Kiron, peraí. Engenharia não tá tão ruim, velho. O Zanami tá muito forte. O cara não tem os eles, é o... Tipo... Que não... Tu não fala que é Smurf. O Zanami... O foda é que o Erlang Shen contra o Hercules tá muito fudido. É... Sim. Tá, e... O que eu tava falando antes? O T1 lá do... Do Elmo tá bom? No início? Tipo, mortalha e T1 do Elmo. Tá bom. Mas eu tô preferindo... Fazer... É questão de gosto, né? Eu tô fazendo Sands of Time, nível 1 do Livro de Tote e um Pote de Vida. Hum, tem que ver, né? Qualquer midi que eu tô fazendo, eu tô fazendo isso. Eu rusho logo o Livro de Tote. Você tem muito dano nesse game e... Sustain Mana. Bota você deixa pra segundo item. E, velho, né? Essa é quando você fecha a bota aí. Quer dizer, quando você já tá com o Livro de Tote, você já tá com dano cagado, essa coisa de forte. Sem contar que... Tipo... É isso, né? Você vai tá com dano cagado de forte, você tem de mana, aquela coisa. O Ra não precisa muito da bota no início do jogo por causa da passiva dele. Se você souber administrar sua mana bem, o Sands of Time vai te dar uma mana praticamente finida no início do jogo. Se bem que o Haggast tá com dano cagando. Uhum. Então você acha que é melhor de padrãozinho, Immortal e Botinho? É. Não sei o caso. Immortal e não, velho. Sands of Time, velho. Sands of Time é o melhor. 10% de cooldown, velho. Quem tem salvo de 10% de final? Eu vou levar esse planeta para o Enlightenment. Areas do Destino. Hum. Ah, bora. Limitless Potential! Se eu fazer o T1 do livro, não sobra nem pra pote. Sobra sim. Sobra? Sobra 50 de godo. Ah, tá. É 650. Ah, tá. O item teve a redução de preço. Sim, sim. Vi agora. Ah, eu vou comprar aquela aqui da mana e vida. Não, é pote de vida. Você não vai precisar de mana. Por causa do item inicial. Por causa do item inicial. Por causa do item inicial. Só queria que eu derrotei, tipo, Fire Grandão ou vou pro back? Eu vou começar no Speed. Eu vou começar no Speed. Ah, tá. Vou fazer os buffs. Porque, tipo, é a questão de Clea. Eu não quero levar Invade e perder meu buff. Então, eu vou, tipo, começar no buff. Deixar o Erlang farmar sozinho na wave. O XP da wave. E eu pego o XP dos dois buffs praticamente sozinho e pego nível 2 antes. Ah, tem muito roubado, velho. Não tanque, não tanque a Minion, mano. Não tanque a Minion. O Hercules tá pegando o level 2 agora. Eu já to perno no level 3 Sobrou 2 Level 4 Blood O R que eles me deu caralho mano Não vou poder midcamper agora, o Arnon Shay ta meio fodido Tá muito forte Mano, tipo Ah, pelo menos eu ainda to na frente do Sussmano né velho Agora ele chega, toma cuidado que ele ta fora da direita Sim sim, eu to meio suave Eu vou rodar pra pegar o mid da esquerda, limpa a sua wave A dual ta ganhando pelo menos Eu só to com medo de tomar um bait gostosinho Silvano ganha lane pra qualquer ADC To indo por cima Silvano ganha Silvano ganha Algo é o final Ataque em área do rato é muito roubado Ataque em área do rato é muito roubado Seja cuidado Ataque Cama mano da hora Seja cuidado certo Ataque em área do rato é muito roubado Ataque em área do rato Seja cuidado Eu botanco o dano, hein? Isso é demais Já tá feito? Já? Dá pra pegar essa wave e base Dois minions e eu tenho... Retreat! Retreat! É, eu tô sem... Tu vai catar nível 5? Vou, pega ele Tá, eu tô base Peraí Desename foi pra backcamp Yes Um inimigo foi bestado Boa, boa Mano, eu tô falando, velho Tipo, o rato é muito roubado Eu vou formar o backcamp da direita Isso importa? Não Não, não se importe com backcamp Pode fazer backcamp à vontade Backcamp tá nascendo a cada minuto, mano Eu tô tipo, dois dias sem jogar Tomei eu, sabe? Aham Retreat! Eu tô fazendo as harbias Pra dar visão pra gente Enfimido, perdendo o meio Teve de nascendo E o caminho da luz Um todo-sevendo o olho Vou guardar aqui direita Tem um tiro daqui a 15 segundos Beleza Beleza Tem um baco e o Susan aqui Tem um baco e o Susan aqui Beleza Tem um baco e o Susan aqui Bora, ataca! Gastei o ult. Sila, Sila, Sila! Vai nascer aqui ó, vamo aqui. Aqui é mais importante. Eu vou pegar o Wave, pegar o Wave com o Silva. Sai Sila, sai Sila, sai Sila. Uh! Boa, boa aqui, Sila, 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 Sila. Tô falando mano, rato bota muita pressão no mapa aí, é ridículo. E agora que eu aprendi a jogar com ele, velho. Cuidado. Enfimando o meio. Cuidado. Tive que bidar. Ah, boa de boa. Vira nele, vira nele. Tem speed dele, será ou não tem time? Vou olhar isso agora. Eu vou dar B. Não tem, não tem. Vou pegar livre. Ataca! Find my way, asshole! On my way! Desculpa! Desculpa! Cancela isso! Retreat! Falei! 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 Cuidado! Enfimando o meio! Obrigado! Um aluno foi destruído. Falei! Falei! Cuidado! Um aluno foi destruído. Ah, 2 kills, um monte de assistência para o tipo dos caras. Coisa leve. Falei! 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 Esses dias eu to rushando o rato, velho. Como é que eu não vou aprender a jogar essa porra? As duas vezes que eu joguei de rato, meu time trollou, velho. Aí não deu pra fazer muita coisa. Eu tava tipo até com o fragzinho da hora. Rato é tipo o personagem pra você carregar na ranked. Eu aprendi isso. Retreata da jungla! Não tem problema. Só eu to com medo do Eccles, que o Eccles ta level 10, velho. Ta solando o lanche em toda hora. Retreata da jungla! É isso que eu to dizendo, velho. Hércules é muito bom contra Erlang Shain. A cura da ult do Erlang Shain, tipo, é a 3 do Hércules. Esses caras aqui não saem do meio meio aqui, mano. Retreata da jungla! Vai, vai! A glimps da jungla! Retreata da jungla! Retreata da jungla! Retreata da jungla! Retreata da jungla! I'm dying! Tô morto! Nossa filho, eu fui ousado atacando a cura e o cara queria dar o KS mano. Vou roubar esse backcamp aqui se tiver. É, nope! Deixa a bota já já. Já já. Fique bem ali. Ok. Sabe o que é roubado no rato? É que se você usar as skills, você dasha, usa as skills e você acertar um deus, ele diminui o cooldown do seu dash. Você dasha pra atacar e você vai conseguir sair vivo porque vai reduzir o cooldown. Você reduz o cooldown com a 2 e você reduz o cooldown com a 3. É ridículo. Os inimigos estão no meio. Os inimigos estão no meio. Vem de volta. Tá vendo? A Sila tá level 9, você tá level 11. Valeu pelo start, curti até. Mas também teve um toque divino da jungle, né velho? O ultimate está sem escape. Mas já que o cara não vai farmar esse. Bec eu farm sozinho. Olha o Hércules ali, dando-me despertão. Um bom começo. Um bom começo. Um bom começo. um tanker tem f明白. Ele é caído. Ataque ànessio. Ret Muslims ha irem! Vem de volta! Um inimigo foi roubado! Podia ter levado a torre. É, eu também podia, velho. Cuidar a caos. Ai, caralho! Quando eu tiver lá na T2, quando eu tiver na fênix dos caras, velho, nem se importa. Vai e leva a objetiva. É bom que eu trai... Você viu, eu atraí os 5 do time inimigo. Uhum. Enemies encaminhados. Enemies encaminhados. Enemies encaminhados. Destrói, cuidado! Vamos começar a arquitetura. Ultou? Aí aconteceu antes. Um inimigo sem vida. Um inimigo diminuiu a sua energia. Defende seus escrasões em sua atacada. Com a ajuda minha, velho. Minha moral. Eu tenho que falar, velho. Eu tô jogando muito de rato, velho. Se a Silvan não puxasse ela era deus. Turn away! Caralho, mirei muito no campo futuro, diabo. Eu precisei que ela ia usar alguma coisa. Continua atacando silage, desculpa. Eu pego o rato e eu destruo. 4 levels acima do Susanoo. Boa. Dá pra fazer isso aqui. Eu e o titio Silva acho que faz, hein, mano. Vai demorar muito, é muito arriscado. Tá na metade. Só não pode vir macio. Vai demorar muito. A energia semelhante. Retreata! Seu torcedor médio está sendo atacado. Sila ulti. Acho que ele escatou o portal e o meu dano não foi suficiente. Não deu range? Cuidado costa. Não tem costa. Olha o Susanoo aqui. Veio Susanoo, sobe. Tá muito. Eu acho que o meu dano não ia ser o suficiente pra solar o bagulho. Cancela isso. Enfimis que voltaram à base. Vai, tanque isso aí filho. Olha a Sila. Sem ulti. Sila e Susanoo no barco. Vai levando, vai levando. O que fazer com a gente? Nada. Mas... Porém, entretanto, todavia... É bom de ter avisado. Mano, eu mato qualquer um ali fácil agora. O Baco tá meio difícil. E o Baco, Slave? Ah, tem mais uma lane. O Baco sem escape. Não, vou nascer. Não, vou nascer. Completo. Enfimis. Caralho, todo mundo aí com o Baco daqui. Salve o pai, salve o pai, salve o pai. me4 Say my way. Lay out my way. gemo Retrieu alívio... Retrieu alívio. Puxa esse... Deixa eu ver mais um aqui. Faz um tempinho que eu não compro Ward, hein mano? Tomou uma cota na lane? Deixa eu botar a cara. Tua torre direita está sob ataca. Aperta sua eye! Eu ia falar pra tu apertar T, mas acho que... Eu errei muito isso aí. Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Não, Varney não. Sai. Tem um Susan atrás. O inimigo não me viu. O inimigo não me viu. Nossa! Que dano que eu dei! Vai no base. Não vai no base. Vagou. Chil. Averte suas eye! Ah, e outra coisa que deixou o rato de topê, Heartseeker. Heartseeker. Esse item é muito, muito robado. É o safador de almas do mundo. Só que a diferença é que o safador, ele se ativa não de almas. Ele se ativa, com a cada 5 ataques você ganha a passiva. Sua próxima habilidade vai dar bônus de damage de indivíduos. Fica 07, ela vai fazer double stack, mano. Keep your eyes off my nuts. Retreat, be right back. A glimpse da minha força. Retreat! Retreat! Outro da mana! Retreat! Eeeh, louco. Eu estou nao! Um alí foi contra o destino. 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 Não, 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 não! Fica dentro da sua coragem, você tem que tomar o destino. Um glimpse da minha força. Vire de fora! Tô com o destino. Caralho veiado, eu to fio. Não foi contra a energia! Essa curinha do Rá também tá chata, viu velho? Porque tipo, cura com proteção, mano? Nossa, eu dei um insta-kill ali no moleque, mano. Que caralho. Hips usando, velho. 900, mano. Coitado, mano. Se eu tivesse acertado a ult na sila, ela tava morta instantaneamente. Demorei muito pra acertar. Quer dizer, eu errei o cálculo, né? Eu pensei que você tava sem range, tá ligado? Eu fiquei sem range? Ah, tá. Então meus cálculos estavam certos. É porque, tipo, o caminho que eu fiz com a ult do rato foi muito... Ataque! 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 Noace! Peraí! Izonami, backup! Izanami! Itaque! Eu bidei, velho! Boa! Caralho, que dano! Beats for the boss Vai vai vai, cure em dois Zanami do lado, sila ult Silas comigo Vai vai, cure em dois Cuidado cuidado Pô, como é que pega top dano com tu lá em cima, velho? Eu preciso do jungle buff Pega, velho É que eu não dou nem muito dano de rato Principalmente agora que eu vou começar a buildar mais bruiser e... Pô, eu perdi um item de dano que eu podia garantir meu dano, mas agora não Ok Eu decidi fazer o... Por causa da sila, né, velho? Você nunca pode deixar uma sila... Chega late game e não tem defesa, meu Um assassino Foda Beats for the boss Seu right tower está under attack Eu vou focar ela, velho Porque eu sei que ela vai ser o problema Tá dando um daninho da hora já O Smite tá dando as bugada louca Pegue esse jungle buff Grupa, Grupa O cara só fez Zerine, eu acho Se é que tá bom Não, ele já fez nossa É bom avançar isso aqui, ó É bom avançar isso aqui, ó Espera Sim Retreat, right lane Não é que não sabe que eu tô aqui Be careful in the jungle Yes Attack right lane Be careful on my way Na rua é nice Boa Silly buck deve tá incoming Caralho, be careful on my way Caralho, be careful on my way Eu zonei ele Eu zonei ele Quando o Firey estiver morrendo Eu zonei ele O Firey já morreu Ataca right lane F6 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 F7 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 Nossa, minha 1 não peguei. Boa, boa, boa. Vai nascer lá cá, nascer lá cá, nascer. Ui! Fiz é que o time tinha dado GG antes. Caralho, eu fui muito burro, velho. Toda vez que vocês me verem agora no lobby, me peguem ratos, seus filha da puta. Nossa, velho, eu pensei que tinha dado GG, eu confundi o ativo, fui meio animal no final. Mas não ia pegar o venerado mesmo. GG. Ó, por enquanto a qualificação tá boa. Moleque até me adiciona, velho. Peraí, vou jantar. Depois eu volto. Peraí, vou jantar, depois eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.